digi 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 e digi digi e fala rapaziadinha do dragos rapaziada sejam sinceros aqui quantos de vocês ontem deixa no comentário aqui começou a me xingar ou começou a escrever um monte de coisa porque a valentina não ia participar mais do canal quero saber quantos de vocês já tava ali tacando o rei no samuca né porque várias horas eu vi lá que alguém comentou comentário foi deletado falei ah o cara terminou de assistir o vídeo tamo junto rapaziada fazia vídeo de hoje não deu muito certo mas foi mal foi uma boa tentativa né não deu muito certo uma boa tentativa né nosso amigo aqui tava cortando a grama aqui no dpk e ele é acostumado com os mastins né solto aqui e os pits ele né fica meio receoso mas sabe que tá comigo conhece a gente muito tempo né mas a gente tentou dar uma trollada nele hein e soltamos o el toro com aquela boca toda ó o pejôzinho lá ó ó saúbe pejô tentamos dar uma trollada nele né escapou escapou tal ele falou não não filme ou não então também mas deu uma tremida na base passa a mão não ele falou pra mim tá doido não passa a mão não tem perigo não samuca bem baixinho não vai dar para ouvir no vídeo tamo junto rapaziada agora quero saber quantos de vocês que foi trollado no vídeo da valentex tá acontecendo valentex você não quer não quer dig dig e tamo junto rapaziada pá se é vídeo é play na magaça e não esquece do comentário não quantos de vocês eu trolei trolei um monte de gente velho trolei minha mãe tamo junto é nóis eu fui se é vídeo é play tipo domingo só que é terça hoje feriado né é nóis salve família família dpk irmão não mexe tamo junto a nicole miranda respondeu você lindeza né olhei tô olhando o senhor da mulher tá no instagram aqui tamo junto é nóis um beijo coração foi pá o leg doi ae 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 de quem ae ae dragon's pit e que que é o maluco que que tá fazendo hoje no nosso quintal ae 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 o seu carlos ae 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 ele tá cortando tudo a grama ae 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 Vamos lá, moço. Cadê o papai? Está ali lá no canil. E eu falei no... Você quer esse presente pessoal? Não, obrigada. Então, eu vou deixar pra você. Que é linda. Ai, você que é minha linda. Qual canil que você está? Acho que ele está lá no urso. Está lá no urso hoje. O Samuel vai encher o saco do seu Carlos. O seu Carlos, ele morre de medo de cachorro. Aí ele só vem aqui porque fica todo mundo preso. Fala baixinho, para o seu Carlos não escutar. Por quê? Isso não é mentira. Olha lá o ursinho. Urso! Urso! Urso, espera. Eu consegui pegar isso. Eu fiz um truque. Olha aqui. Está aí, olha. Está aí, olha. Nossa, que truque. É que eu sei fazer esses truques. Você vai soltar quem, irmão? O seu Carlos está aqui dentro ainda? Oi, o seu Carlos escapou. Nossa, que mexe. Será que é perigoso? Ele morre de botão. Oi, pessoal! Vamos conhecer os pés aqui. Não, a gente já conhece todos os pés, Fih. Não conhece o seu, não. Vai soltar o urso? Não conhece o seu, não, aquele que está frente. Nem aqui, nem ali, nem ali. Achei que você ia soltar o urso e a dúvida. Cadê, Fih, vem. O seu Carlos está aqui e ele é acostumado só com as mastinhas, só. Vou soltar o urso e falar que escapou. Vou correndo lá perto dele. Só me não vai filmar. Para, Valentina. Amor, eu estou tremendo demais, demais. Pessoal, vem. Vamos conhecer aqueles pés ali. Lá aqui na frente. Eu vou conhecer o pé de Amora com a Maria. Ah, é. Espera aí, Maria. Já vai, já. Espera aí. Vamos levar o urso, o touro, para conhecer a Amora também? Também. Vamos. Não, primeiro a Reina. Primeira Reina. Espera aí, Fih. Não, não. Eu não tenho o urso, a boca toda zoada. O seu Carlos vem vindo, cadê? Está ali no começo do quintal. Deixa um touro, por favor. Vai lá perto dele. Ele está tirando os matos maiores. Vai lá perto dele, conversando com ele, qualquer coisa, que eu vou falar que escapou. Você fica lá perto dele. É, eu vou apresentar o pé de Amora. Vamos apresentar o pé de Amora, filha? Vamos. Vamos conhecer o outro. Que outro? E o de Goiaba? Cadê o de Goiaba? O de Goiaba é aquele, está tudo em passeio. Vai nascer mais. Vai nascer mais ainda, né? Porque a gente comeu tudo. A gente comeu tudo, né, filha? É uma aventura essa parte do quintal, né, filha? Essa parte do vento. Olha, aqui esse eu não sei como que é o nome. Isso ainda não nasceu nada. Manga. Tem, tem pequeno de manga. Olha lá. Aqui é Goiaba. O seu Carlos está tirando as partes maiores. Os matos maiores, né? Vamos conhecer esse. Esse também é de Amora também. Não, mas não pegou o senhor, não. Sai desprendido agora, sabia? Mas já acabou a quarentena? Não, mas foi errado. Vamos aqui. Conhece o Flex Club? Escapou, seu Carlos. Não estou pegando o rosto. Já não, não está pegando. Ei, seu Jão. Olha agora, seu Jão. E agora, seu Jão. Tô, vem. Vem cá, Tô. Não, eu estou fazendo isso com o pessoal. Você viu o que ele fez na boca? Olha aqui. Pessoal, olha o que eu trouxe ainda. Mais Amora. Hã? Perigoso? Não. Você gosta só das mastinhas, né? Das mastinhas, das mastinhas. E do Doberman, é que ele não... Nossa, amor, eu estou tremendo demais. Pessoal, vamos recolher as Amoras daqui? Depois a gente vem recolher. E a gente tem que pegar um potinho lá em casa. Assim, ó. Aí a gente vai te segurar assim, ó, na roupa. Não, vamos lá guardar o touro? Vamos. E depois a gente volta aqui pra... Vem, touro. Aí vamos aqui. Toro. É. Toro. Vamos por aqui, Léo. Vamos por aqui. Toro. Hã? Não, não. Eu saio com ele. Já andei com ele. Ah, não sei. Eu já andei com ele sem coleira. Toro. Vem, touro. Quer ver? Chegou bem, gente. Vai lá pro canil. Mãe! Vem, touro. Eu achei uma touro! Vem, touro. Cuidado. Toro. Hoje esse matagal vai embora, né, seu Carlos? Hoje esse matagal vai embora. Vem, touro. Vem, touro. Mãe, me espera por mim. Tô te esperando. Eu quero. Vamos, vamos conhecer os pés. Vamos conhecer? Esse aí é de a perona. Tem esse aqui. O que é o Michael? Não, não. Ele acha, ele agora, gente, entra no canil, ele acha que vai inseminar, né? Acho. Já fica de pepe duro, né? Sem vergonha. A Maria brigando com o seu Carlos, porque ele falou que vai cortar o pé de Amora. Vem com a mãe, vem. Vem com a mamãe. Não chama e eu falo não. Vem com a mamãe. Aí já foi, saiu. Ele saiu muito louco. Não deu tempo. Fala, minha mãe chamou e eu saio. Rapaz, que engrossou aí, amor. O urso, velho, tamanho, tá? Urso! Nossa! Chega, Esmigo. Chegou. Eu tô parecendo que tô com o mal de Parkinson. O urso, como é que engrossou, velho? Todos os cachorros melhoraram depois dessa ração, né? Tem um rapaz querendo imitar ele. Mas, Ventina, cuidado que você vai cair. Urso! 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 Vem, urso! Urso, vem de mamãe. Ah, agora vai dar pra comer, mata. Vai, vai capinar. Vai ajudar o seu... Ô, urso! Seu carro já chegou. Urso! Vem, urso, vem, urso. Vem, urso. Vem, urso. Nossa, o urso tá muito musculoso. Olha lá, o buraco que elas fizeram é bem ali. Olha lá, olha lá. Não, lua, aí não. Tem que arrumar lá e mostrar o portão. Urso, vem. Ela só abençou o portão. Urso! 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 Vem nada lá, quer saber de mata. Olha, lua. Olha, lua. Lua, vai pelo portão, lua. Vai pelo portão, velho. Olha lá, lua, lá. Ela tentou sair pelo buraco ali que a Punk fez, mas ela não passou. Então, amor, termina aqui só e encerra. Eu vou lá terminar os caninhos. Encerra você. Não sei. Pega aqui, eu vou pegar do colo e encerra. Já vou pegar o urso no colo. O quê? Urso! Vem, vem cá. Vem, urso. Urso! Urso! Mãe, toma! Obrigada, meu irmão. Vamos ficar aí com ninguém, pai. Ô, você tá muito bonito, velho. Tá muito bonito. Está grosso, hein, velho. Vem cá, urso. Vem, urso. Urso! Vai voltar pro mar. Ainda volta mordendo assim. Urso! Vem aqui. Vem! Ó, urso, ó. Ó, vem! Graça! Vou pegar ele no colo. Urso! Vem! Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Urso! Vem, vem, urso. Ele vai derrubar. Vem, urso. Ah, foi! Vem, urso. Vem, urso. Urso, vem. Urso, urso. Vem. Urso. Vamos, urso. Vem, urso. Urso, vem cá. Ó, o rana que tá doida pra sair brincar com ele. Peraí. Urso. Ai, urso. Urso, senhor. Urso, cuidado. Ai, urso. Urso, urso. Muito meninão. Urso, pai. Ah, meu porquinho. Meu porquinho. É o porquinho, pai. É o porquinho. Então vamos, porco. Vamos, cachorro porco. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Adeus. Ô, rana. Ô, rana. Ô, raninha. É o porquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri